Israel e Estados Unidos perderam o direito de voto na Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. A informação é de uma fonte da entidade que pediu anonimato. Segundo essa integrante da organização, nenhum dos países apresentou a documentação necessária até esta sexta-feira para evitar a perda do direito de voto. As duas nações cessaram o pagamento das contribuições depois da admissão da Palestina como Estado-membro da Unesco em 2011. A saída dos Estados Unidos provocou uma grande crise financeira na organização, que perdeu 22% de seu orçamento. Para compensar a perda, cerca de 300 funcionários correm o risco de serem demitidos. A agência da ONU empregava em 2012 1.200 pessoas na sede em Paris e em outras 900 cidades em todo o mundo. Apesar dessas dificuldades, a diretora-geral da Unesco, Irina Bokova, conseguiu arrecadar US$ 75 milhões para enfrentar a crise. Apesar dessas dificuldades, a diretora-geral da Unesco, Irina Bokova, conseguiu arrecadar a crise.